Olá gente, bom dia. Bom dia pessoal, tudo bem? Gente, olha só, estamos aqui hoje pra tirar uma dúvida de um dia que estávamos eu e o Eduardo somente aqui no sítio acho que o pedreiro tava indo, tá? Tava, tava aqui, tava trabalhando. Tava trabalhando. Nós viemos aqui filmar alguma coisa e parecia tá caindo um xixi daqui de cima. De início pensou que fosse o quê? Eu pensei que fosse a serena, mas tava céu azul, né? Não, você falou algo de árvore, né? Saindo da árvore. Seiva, pensei que fosse a seiva da árvore, né? Porque o agico vermelho, a gente não sabe como é que ele é. A gente não tem agico vermelho aqui. Aí nós plantamos e aí vimos umas gotículas saindo da árvore e imaginamos que fosse ele. Tá com flor, né? Também, né? Isso, de repente. Depois você falou que pudesse ser cigarras, né? Sim, foi isso mesmo. Então, nós estamos aproveitando que o Paulo está aqui hoje e eu ainda não tinha soltado ainda esse vídeo pra vocês pra o Paulo explicar no final pra gente o que que realmente era, o que que aconteceu. Eu acho que eu consegui filmar pra vocês a chuva, né? Porque, gente, era muita água saindo aqui. Serena forte, né? Não serena, não foi? Você viu a imagem? Dá pra aparecer, não dá? Aparece, parece serena. Então tá, gente. Então, olha só. Vamos às imagens que a gente fez aqui no dia e no final eu peço o Paulo pra mostrar pra vocês o que que era, porque ele já achou aqui o que que era e falar o que que tava realmente acontecendo, tá? Então vamos ao vídeo. No final eu peço o Paulo pra mostrar tudinho. Vamos lá. Lembrando também, gente, que o Paulo não é biólogo. O Paulo é veterinário, mas entende tudo também desse assunto. Bicho é parecido. Então, a gente tava aqui agora olhando pro alto. Aí viu alguma coisa passando no ar. Parecia uma água caindo, né? Mas é a flor do Angico. Olha lá. Tá cheio de flor, gente. Mas da onde sai essa água? Eu não sei. Esse Angico tem quanto tempo que a gente plantou aqui? Uns 4 anos? Tem mais. 5 anos? É, uns 5, 6 anos. Mas olha o tamanho que ele tá. Você tá com uns 8 metros, mais ou menos? Eu não sei se dá pra ver, mas ele tá jorrando água aqui em cima da gente. Caramba, que legal. E tá saindo do pé de Angico vermelho, das flores. Olha lá. É um monte de... Os negocinhos, os pozinhos, branco, que cai dela. Não, mas é gelado igual água cai em cima da gente. É, parece água. É como se a flor, na hora que fosse abrindo, jogasse água. Eu tô sentindo aqui. É água. Uma coisa estranha. Parece água mesmo. Gente, parece água. Mas só que a gente olhando, tá caindo das florzinhas ali do pé de Angico. Interessante demais, né? A natureza é muito urbida. Ó, eu vou pesquisar esse assunto aqui na internet. E quem sabe, pro próximo vídeo, eu vou estar explicando pra você o que tá acontecendo aqui. É, porque atrás também tem o pé de jacaré. Não, mas as flores e a água tá saindo daqui, ó. Daqui, deixa eu ver. Aqui. Essa é a beira aqui. Ah lá, parece que uma flor abre e jorra a água dela. Alguma coisa dali, gente. Não, Simone. Ué, tu acha que a saca tá saindo da onde? Não, não. Eu olhei, não tem nenhum animal em cima. Olha lá. Ah, já sei. É a cigarra, Simone. Tu acredita nisso? É uma cigarra? É uma cigarra? Olha lá. Pousou ali, ó. Você tá vendo a cigarra? Vem cá. É aquela cigarra colorida. Ela tá posando ali e tá jogando os negócios, um líquido pra cá. Cigarra tá fazendo xixi na gente? Mais ou menos isso. É aquela cigarra colorida que eu falei pra você. Mas só tem dela no pé de Angico, nas flores? Não, ela tá espalhada pelo pomar todo. É porque eu não sei o que que houve aqui. O Paulinho, esse dia, mostrou pra gente uma cigarra colorida. E eu não tô conseguindo... Olha lá, ela posando aí, quer ver? Aqui, aqui, ó. Essa aqui? Aqui, ela aí, ó. Não, vigia se ela joga água. Fica reparando, ela vai jogar uma água, ó. Fica olhando pra ela, ó. Você acha que ela tá lá nas flores do Angico? Do Angico. Olha lá, tem demais, ó. Olha lá, essa sim. Tu tá conseguindo aproximar nela? Não. O pomar tá lá por causa dessa cigarra? Eu acho que é uma cigarra, eu não sei. Eu vou ver se eu encontro uma imbada. Ou de repente é um tipo de mosca, eu não sei. Me parece uma cigarra. Olha lá em cima como é que joga. Olha, são jatos de água. Se você reparar bem ela ali, ó. Ali, ó. É porque, de repente, algum feromônio, alguma coisa, época de reprodução, eu não sei. Mas aqui tá cheio dessa cigarra. Então você acha que, às vezes, ela tá na época de reprodução. Jogou água? Jogou. Jogou. Agora vem ela. Ela já não vai jogar de novo. Ó, ela joga e pula. Vê se você consegue uma mais perto pra gente filmar ela. É cada coisa que a gente descobre aqui. É cada cigarra e o pedreiro do trabalhado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ela chove junto. Eu tava aqui esse dia, eu falei, Paulo, tá chovendo, mas o céu tá azul. Vê se você consegue reparar. Ela posa, anda um pouquinho, daqui a pouco ela vai ter de voar. Tem uma ali, ó. Tem uma ali, ó. Tem uma ali, tá vendo? Vê se você consegue aproximar. Não dá, não. Eu vou ver se eu encontro uma embaixo. Aqui tem outra ali, ó. Tá cheio, ó. Tá cheio. Ó, tem outra ali, ó. É a época de reprodução dela mesmo. Queria mostrar de pertinho, porque eu vou pesquisar isso na internet. Hoje eu vi umas dez dela por aqui espalhada. Não tem uma. Se você olhar por aqui, você vai achar dela. Doideira. Então, pessoal, se eu conseguir descobrir que cigarra é essa, se é normal a cigarra fazer isso, se é mesmo a cigarra. Mas foi bom, porque pelo menos agora, gente, olhando pro alto, percebemos que o nosso anjico vermelho tá dando flor a primeira vez. Realmente tem muitos bichinhos voando. Mas joga, olha, joga para xixi. Eu vou achar aqui uma cigarra dessa colorida, mas... Que coisa. O pomar tá lotado dela. Só encontro um apertinho aqui embaixo e eu mostro. Tô tentando filmar aqui, gente, ó. O xixi ou alguma coisa que ela joga. Muito, muita coisa. E aqui, ó, você vê, parece chuva. Eu ainda tenho dúvida se é da cigarra, hein? Não, é dela sim. Você tá jogando daqui até lá embaixo. Mas daqui eu tô vendo um monte dela lá pousada, justamente lá naquele gado lá em cima. Essa área parece que tá chovendo. Parece que tá chovendo. Doideira. O pé de anjico tá lotado dessa cigarra. É a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. E parece cigarra, né? Às vezes é um tipo de mostro, um outro inseto qualquer que a gente não conhece. É, eu peguei aqui pra mostrar, pra ver se eu consigo filmar essa chuvinha caindo aqui, ó. Ó. A natureza sempre nos surpreendendo. Novidade pra mim nessa idade. Então, pessoal. Meus pais me mostraram um vídeo de uma tal chuva que tava caindo. Não tinha nenhuma nuvem no céu. Aí eu dei uma olhada boa e percebi que tinha bastante cigarra por ali. Eu já tinha imaginado, porque eu já tinha visto isso acontecer antes, que a cigarra, ela solta um líquido que é uma excreção dela. Quando ela suga a seiva da planta, tem muito líquido, né? Então ela tem que excretar um pouco pra conseguir se alimentar mais. Esse líquido, ele é rico em açúcares e não faz mal nenhum. É só uma excreção dela, natural. Inclusive, as formigas adoram esse líquido, porque ele tem uma certa concentração de açúcar. E tem que ficar esperto, porque tá caindo um monte aqui em cima de mim. Se tiver de olho aberto, de boca aberta, já era. Vai pegar alguma coisa aí. Aí a gente encontrou algumas cigarras dessa morta, ali perto da casa. É da espécie carneta de arde. Você pode ver como ela é bonita, ó. A cigarra, ela é da ordem hemíptera, né? Que ela tem metade da asa membranosa, metade não. E olha como ela é bonita. Ela tem verde, ela tem vermelho, ela tem azul, ela tem amarelo e por baixo ela é toda vermelha. E ela é pequenininha, ela não é grandona igual a outra, não. A gente tem escutado os barulhos aqui no sítio, estalando, não sei se vocês estão escutando aí no fundo, que é ela. São centenas de cigarras aqui. O que eu achei muito interessante, porque teve anos anteriores que a gente não teve essa... essa quantidade de cigarro. A gente deu muita cigarro. Muita cigarro. E dessa espécie aqui está estourando. Tem muita dela. Inclusive, vou até levar essas mortas aqui para a gente tentar fazer uma caixa entomológica. Colocar ela num quadro, porque ela é bonita, né? Ela já está morta. Aí para aproveitar, né? A gente está pensando em fazer isso.